Você sabia que em Power World existe IV? E por acaso, você sabe no que esse IV afeta ou como faz pra você ver ele? E nesse vídeo eu vou estar respondendo essas perguntas mesmo se você sabia ou se não sabia que existia o IV. Já senta o dedo no like que eu sei que você vai gostar do conteúdo e se inscreve pra você não perder mais nenhum vídeo. Mas antes da gente começar o vídeo, eu preciso te apresentar a nova parceira aqui do canal, a Noah Hosting. A Noah Hosting é uma empresa que fornece serviços de hospedagem de servidores. E eles tem uma variedade de jogos imensa, contando com Power World, Minecraft, 5M e muito mais jogos. Tendo como uma das suas principais vantagens um suporte especializado que oferece mais de 5 canais de comunicação, alta performance e um hardware de ponta dos seus servidores e uma proteção contra ataques de DOS. E pra você ter um servidor, basta você clicar no link da descrição e você vai ser redirecionado pro site da Noah Hosting. E lembrando que na hora que for finalizar a compra, utilize o cupom aqui do canal pra receber 10% de desconto. Bom, vamos direto ao ponto. Caso você não saiba o que seja IV, vindo diretamente do inglês, individual value, em português, sendo valor individual de cada pau, nesse caso que a gente tá analisando Power World. Porque se eu não estou enganado, essa mecânica veio lá de Pokémon, que é um valor escondido, é um status escondido que não te mostra necessariamente no jogo, mas é possível você descobrir esse valor individual de cada pau que você tem com uma calculadora, através de um cálculo bem simples. Existe toda uma conta complexa pra você descobrir exatamente qual que é o valor do seu pau, ali o IV dele que ele tem, que um cara lá do Reddit fez pra gente com toda a conta de matemática, mas você não precisa disso, né? Você tem sites que já resolveram isso daqui de uma maneira muito mais fácil. Mas mostrando diretamente no jogo, pra você definir o seu value, né? Como você sabe qual que é a diferença deles, no Power World a gente tem três aspectos diferentes que você vai estar utilizando pra estar calculando isso. Que no caso, por exemplo, a gente pode estar vendo que é a vida do seu pau tem, o ataque e a defesa dele. Ou seja, eu tenho esses dois Nightwings aqui, por exemplo, os dois são level 1, mas se você reparar na vida deles, por exemplo, nesse Nightwing, a vida dele é 5-5-5, e a deles daqui é 5-5-6. Enquanto a defesa desse daqui é 5-6, a deles daqui é 5-7. Isso daqui faz uma diferença não tão grande assim, até porque eles estão level 1, então é quase imperceptível essa diferença no level 1. Então eu recomendo, caso você queira calcular o IV dos seus paus na calculadora, que ela não é exatamente precisa, ela vai te dar um valor perto do que realmente é. Mas como nos levels mais baixos esse valor começa a ficar muito misturado, e você não consegue saber de tão baixo que é, porque, por exemplo, a diferença do IV desses daqui pode ser 0, alguma coisa, e não tem como a gente saber porque tá muito baixo, entende? Então a gente precisa de valores mais altos. Então eu recomendo a partir do level 5 do seu pau. Então você upou até o nível 5 o seu pau, você consegue já tá calculando o IV a partir disso. E pra você calcular o IV é muito fácil. Você vai tá vendo no site Palpedia, que eu vou tá deixando o primeiro comentário fixado. Você vai vir aqui no Builder, né? E o Builder vai tá mostrando aqui pra gente o que você consegue tá construindo aqui. Mas a gente vai tá mostrando aqui pra vocês que não é preciso ele deixar até aqui, ó. Por exemplo, pra gente tá calculando isso, a gente vai primeiro tá escolhendo o nosso pau. Eu vou tá escolhendo o Lightwing level 1 pra mostrar pra vocês como não faz tanta diferença o level 1. Bom, eu já coloquei o nosso Nightwing aqui pra gente tá vendo como que ele vai ficar. Mas há algumas explicações que eu preciso fazer pra vocês. Como que vai funcionar esses diferentes IV pra cada status que ele tem. Por exemplo, o HP, o ataque e a defesa. São só esses aqui que a gente consegue ver o IV e saber com exatidão, entre algumas aspas. Mas, por exemplo, quando eu tava pesquisando as coisas pra fazer esse vídeo, o HP, o IV ia de 0 a 50%. E agora, com as coisas mais atuais que a gente tem dentro do jogo, com as informações que a gente tem dentro do jogo, eles reduziram de 0 a 30%. Tá até um update aqui que não tinha esse update quando eu tava pesquisando as coisas. Então, foi tipo coisa de meia hora, eles já deram um update no site. E agora vai de 0 a 30%. E logo eles tão falando que vai deixar mostrando pra gente o número exato do IV entre 0 a 100. Pra gente saber qual que vai ser ali no futuro, no próximo update aqui do site. Então, por exemplo, como que a gente vai descobrir o nosso IV, se ele vai ser bom ou ruim? Se for mais próximo de 30, vai ser melhor. Então, o pau vai ter ou um ataque melhor, ou uma defesa melhor, ou um HP melhor. Então, quanto mais próximo de 30, melhor. Quanto mais próximo de 0, mais próximo da base dele que ele é, por exemplo. Então, ele vai ser o mais padrão possível. Então, quanto mais você tiver, melhor o seu pau vai ser. Então, por exemplo, vamos calcular o IV aqui do Nightwing que eu mostrei pra vocês. Ele tinha 5, 5, 6. Então, 5, 5, 5 é o 0. Então, o 1, o 2 aqui no caso, né? O 1 é o 5, 5, 5. O 2, ele já vai pra 5, 5, 6. Mas, se eu subir, ele também fica em 5, 5, 6, porque o número é muito baixo, como eu expliquei pra vocês. Porque ele é level 1. Por isso, eu recomendo, a partir do nível 5, você tá começando a fazer o cálculo do IV. Então, ele vai ficar entre 2 e 3, porque em 4, ele já sopa 5, 5, 7. Então, vamos manter o 3, né? Pra melhorar. O 107 aqui era o padrão dele. E ele tinha 5, 6 aqui também, de defesa. Eu acho que é mais ou menos 1, né? Que o 1 não vai mudar. Pode subir bastante, que o 107 tá aqui, ó. Olha só. Ele pode ser qualquer valor, até 13%. A gente só vai descobrir isso, porque tá muito baixo. Então, você só vai descobrir a diferença disso daqui, no caso, até o 12%. Você só vai descobrir a diferença disso daqui, a partir de níveis maiores, né? Então, quanto maior, mais preciso vai ser o nível do seu pau, o IV do seu pau que você tá calculando. E como vocês podem ver, a defesa não é diferente. Eu tô subindo 7 aqui, 8, 9, 10. Ainda mantém o 56, ele tem 56. Então, a gente pode subir aqui até o 16. Até o 16. Então, pode ser algo entre 0 e 16. Então, o nível 1 não é nem um pouco preciso pra você tá sabendo. Então, quanto mais alto o nível do seu pau, melhor ele vai ser. No caso, o cálculo mais preciso vai ser. Então, vamos fazer isso com o meu beacon, que tá level 41. Ele tem algumas habilidades passivas que aumentam, mas caso você queira ver sem habilidade passiva, basta você passar o mouse. Por exemplo, no ataque, ele tem uma setinha azul aqui, indicando que ele tá aumentado. Então, pra gente saber o valor exato, é só passar o mouse em cima. 554 é o valor aumentado e 462 é o valor sem essa porcentagem. Então, a gente sabe que o ataque do meu beacon é 462 e a defesa dele é 317, enquanto a vida é 3609. Bom, como vocês podem tá vendo aqui, eu botei o meu beacon até com as habilidades passivas dele. E a gente vai ver que tem um rinho ainda no site, porque literalmente ele acabou de atualizar. Talvez esteja um pouquinho bugado. Mas eu coloquei todas as passivas dele aqui, pra gente ver exatamente qual que é o ataque dele e exatamente qual que é o IV. Por exemplo, a gente consegue tá vendo aqui que o ataque dele tá 552, com um IV de 2% extremamente baixo. Eu peguei um beacon extremamente padrão, mas eu tenho umas passivas muito boas com ele, que me deixa usar ele muito bem. Tipo o Diet Lover, né, que dá menos 15% lá na redução de fartura, é muito bom. Mais 20% de defesa, mais 20% de ataque, mais 10% de move speed. Então, ele tá um beacon muito bom, que eu bridei ele, eu adorei de bridar esse beacon. Ele é extremamente rápido pelo ligeiro, e também ele dá muito dano por ter brutal, né. Vamos tá calculando o IV aqui. Como a gente pode ver, a defesa dele era 380, não 381. Porém, se eu baixar, vai pra 378. Por isso que eu falei que não é tão preciso. Mas o mais próximo disso seria o 9% e fica aqui no 381. Então, ele tem quase 9% de IV, porque ele tem 380 de defesa, já contabilizando, como a gente pode ver pela setinha, com a passiva bônus de 20%. O IV nosso do ataque, no caso, é 554. Mas, se a gente for pra 3%, vai pra 556. Se a gente for pra 2%, vai 554. Então, seria 2,5%. O nosso IV da vida, ele tá bugado. O nosso beacon tem uma vida extremamente alta, que é 3.609, se eu não tô enganado agora. E ele não tem nenhuma passiva pra aumentar essa vida. Como não atualizou ainda, tá aqui com 35%, seria um valor bem alto, né? Porque era pra ser entre 0 a 30. Antes era de 0,50, por isso é 35. Então, de 0 a 30, isso daí reduziria. Eu chutaria o que? Uns 18%. Então, seria um IV muito bom pra HP. Tá, beleza. Você aprendeu a calcular o IV, como você vai pegar o seu pau ali e calcular o IV, ver se ele tem um IV legal. Agora, a pergunta que fica, tem como você repassar esse IV através do bridging? Por isso que eu tô aqui bem na fazenda de bridging. A resposta é não. Assim, você pode juntar dois paus que tenham IVs excelentes, mas o valor em si do IV é meio que aleatório, como eles veem esses números. Pode ser que talvez um pau que tenha um IV maior dê uma chance pro filho vir com um IV maior, mas não é garantia nenhuma. Pode vir tanto mais baixo, tanto mais alto. Você não tem como saber. Então, bridar em si pra você fazer o IV, eu acho que você vai ficar maluco. Isso daqui é uma ferramenta, tanto assim pra endgame, quanto pra um PVP, possível PVP do futuro do jogo, que, sendo bem sincero, eu não acredito que nem vale a pena você ir atrás de fazer. Eu estou fazendo esse vídeo porque um inscrito aqui do canal me pediu no meu último vídeo pra explicar como era o IV, e eu nem sabia que tinha IV em Power Word. Depois que ele me mostrou, eu fui pesquisar, eu fui atrás, eu falei, caramba, tem IV. É uma mecânica interessante, que pode ser muito útil no futuro de Power Word, talvez quando eles adicionarem um PVP pro jogo, né, e a gente tiver, talvez, um competitivo. Que, sendo bem sincero, eu espero que isso não aconteça, mas dá pra você fazer essa ferramenta. Como eu falei, pode ser uma ferramenta extremamente endgame e você quiser ter os melhores paus com os melhores IVs no seu time aqui pra você batalhar no seu grupo, tá ligado? Mas não é algo, assim, que eu recomendo você fazer tanto, porque eu não acho tão útil. E é literalmente como eu fiz no meu último vídeo mostrando o condensador. Caso você não saiba, vai lá ver. É basicamente a mesma coisa. Você vai ter essa mecânica que vai deixar os seus paus extremamente fortes. Aqui, no caso, são com as estrelinhas, né, que eles vão aumentar a sua aptidão de trabalho. Mas é meio útil, mas não é ao mesmo tempo, sabe? É tão difícil de fazer, é tão demorado de fazer, que até você fazer tudo isso, você já tem tudo o que você precisa. É basicamente a mesma coisa do último vídeo. É útil, mas não é ao mesmo tempo. Só se você quiser muito, ter um melhor pau com o melhor IV, com a melhor aptidão de trabalho. Que, pra mim, não vale nenhum pouco a pena. Bom, agora você sabe que em Powered existe o IV, você sabe como calcular e como achar o IV do seu pau. Você sabe que através do Breeding você não vai conseguir repassar esse IV, mas eu ainda acredito que sim, seja uma mecânica de endgame. Pra mim, não vale a pena, mas talvez pra você valha muito a pena fazer isso. E tem um pequeno detalhe que eu esqueci de mencionar, que envolve atualizações futuras, que eles prometeram pra gente que vão estar adicionando um boss que você só vai conseguir estar enfrentando em um grupo, porque ele vai ser muito forte. Então, e se talvez você tiver um IV extremamente alto, você vai conseguir estar enfrentando esses paus, esses chefes, muito de boa. Pode ser um detalhe muito interessante pro futuro. Qual que é a veracidade disso? Nenhuma. Vozes na minha cabeça, mas eles prometeram que vão trazer isso. Pode ser que te ajude. Então faz o seguinte, não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscreve pra você não perder mais nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui e até mais.